Queremos um a outro Você não vê o perigo que corremos O amor não é caixinha de brinquedo Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso vai mandar É judiar de mim Faz isso não Tira do castigo Faz isso não Fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora de você Se tem que ser, meu Deus, que seja agora Estou cansada e um pouco dividida Não sei se fico aqui ou vou embora Preciso dar um jeito em minha vida Se a gente sabe que se ama tanto Por que é que a gente fica agindo assim? Fazendo um pouco da felicidade No fundo isso é maldade É judiar de mim Faz isso não Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isso não O amor não marca a hora Faz isso não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora de você Faz isso não Me tira do castigo Faz isso não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder 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 Obrigado.